Bom dia a todos os integrantes do Sistema de Educação e Cultura do Exército, que são mais de 40 mil pessoas integrantes, entre professores, alunos, funcionários, civis e também militares, além dos familiares que a gente não está colocando nessa conta. O Sistema de Educação e Cultura do Exército segue funcionando, o Exército não pode parar. A gente está se adaptando às contingências que a gente está vivendo nessa crise, que é a crise da nossa geração, e fazendo de tudo para que a gente atenda as nossas escolas, customizando as nossas atividades, para que a gente não pare ou pare o mínimo e preparando o retorno. General, com relação aos concursos de admissão, eles serão adiados, eles sofrerão algum tipo de alteração? Depende de cada concurso. Por exemplo, o concurso de admissão interno, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, já foi adiado. Então, ele estava previsto para o início de maio e agora ele está previsto para os dias 1º e 3º de julho. É um concurso interno nosso, mas interessa a todos os majores, capitães antigos, que estão tensionando, que desejam entrar na Escola de Comando do Estado-Maior. Agora, um concurso público de muito interesse para o povo, que tem mais de 100 mil inscritos, que é o concurso da Escola de Sargento das Armas, para ser sargento, esse foi adiado, já está no site do Exército, a nova data, para o dia 30 de agosto. Então, já está prevista a nova data do concurso da Escola de Sargentos. Agora, o concurso de profissionais, que é a Escola Preparatória de Caritas, que é em setembro, esse está mantido na mesma data, interessa também a todos. Em princípio, nós já devemos ter atravessado o pior momento nesse período e, se Deus quiser, nós vamos manter a data que está prevista. Com relação à rotina dos alunos? A rotina dos alunos mudou, de acordo com cada escola. A gente tem diversas escolas, diversos cursos. Vou dar um exemplo. Escolégios militares, por exemplo, estão acompanhando a rede pública de educação. Então, as aulas estão suspensas, mas nós estamos funcionando no ambiente virtual de aprendizagem. Funcionando muito bem. Surpreendentemente, os alunos estão induídos. Até a educação física, eles estão fazendo pelo computador em casa. Agora, as escolas de internato, que são as escolas de sargento, de formação de sargento e de formação de oficial, essas, como os militares residem nas escolas, eles moram, a residência deles são as escolas. A gente tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Norte, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Ficaria muito difícil até de conseguir que eles fossem para as suas casas, porque, efetivamente, há locais onde nós estamos com dificuldade de transporte. E esses militares, que são cerca de uns 4 mil militares que estão em regime de internato, a gente adotou todos os cuidados para que eles se adaptem às novas medidas, esses protocolos de saúde, que são fundamentais nessa época. Então, a gente está evitando aglomeração, não estamos fazendo formatura, flexibilizamos os planos gerais de ensino, não tem atividade intensa de educação física, não tem atividade intensa de serviço no campo, entendeu? Aumentamos a distância dos alojamentos, dos dormitórios, modificamos, alteramos as rotinas dos refeitórios para que não haja aglomeração. Então, estamos seguindo todos os protocolos de saúde para que as pessoas sejam bem assistidas. Além do que, a gente tem parte médica nesses locais, que visa justamente a dar proteção para eles. Então, qualquer suspeita, qualquer coisa que tenha um sintoma que ele tenha de gripe, um sintoma que ele tenha, que aponte para um perigo de contágio, de contaminação, ele é imediatamente afastado e isolado. Além do fato principal de que esses militares são a nossa reserva. A nossa reserva, eles são militares, fizeram concurso público, eles têm um nível intelectual, rigidez, têm saúde, eles estão prontos para serem empregados sob a necessidade. Geral, quais as ações que o Sistema de Educação e Cultura do Exército está prestando? Bom, em primeiro lugar, gente, o Sistema de Educação e Cultura do Exército, ele tem alguns militares que são especialistas na área de saúde. Por exemplo, na Escola de Saúde do Exército, a gente tem médicos, todos eles estão à disposição da rede hospitalar, no caso, da Diretoria de Saúde, prontos para ajudar esse esforço de saúde que a gente está tendo. Aliás, a gente tem que agradecer muito a esses profissionais de saúde, porque eles são fundamentais nesse momento de crise, eles arriscam a sua vida. Outro grupo muito importante são os enfermeiros, como a gente tem também os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que são os sargentos. Então, nós temos 95 enfermeiros e 86 médicos. Essas pessoas são um esforço que a gente está disponibilizando para serem empregados, o benefício do Exército e do país como um todo. Eu queria passar uma mensagem final ao nosso Departamento de Educação e Cultura do Exército, são os mais de 40 mil enfermeiros. Mensagem final de esperança. Tudo que a gente tem que fazer nesse momento são seguir três grandes diretrizes. A primeira delas é cumprir as normas previstas pelas autoridades sanitárias e nos orientar no comando do Exército. Então, tem a Diretoria de Saúde, uma série de diretrizes foram emanadas e a gente tem que cumprir isso que está previsto de maneira a evitar aglomerações, fazer o cheque na entrada das unidades. Isso tem que ser feito rigorosamente. A segunda delas é ter flexibilidade para mudar os planejamentos à medida que a situação for evoluindo. Isso é fundamental. E a terceira é se preparar para o dia que a crise passar. Então, a gente tem que planejar as ações futuras. Essa crise vai passar. Então, a esperança que a gente tem que ter é essa. Nós vamos vencer essa crise junto com a sociedade brasileira. Nós temos que ter fé na nossa missão, temos que ser coerços, temos que ser unidos e temos que encarar esse desafio como mais uma missão. A missão mais importante da nossa geração. E atravessar isso junto, ajudando o nosso povo, que é o tesouro mais importante do nosso Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.